Bom dia, boa tarde e boa noite. Beleza, minha papagaiada? Aí, galera. Já entrando no asfalto, já saindo do chão ali do Xingu. Agora com o Fresa, que lindo, fazer igual o outro. Bora, bora. Chegamos perto de Santo Antônio do Fortuna. E dele é fogo. Queimado no mato. Queimado no mato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o meu por aí, aqui de Santana, da Araguaia, Pará, pois é, mas aí tá quinto, 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 mas vamos que vamos, aí vamos acelerando o Loro, o Loro antes, o pneuzinho da Cadacu, tiram o pipoco, aí galera, chegamos aí no Santana o palazão aqui é bruto pessoal, terminando esse capacete, põe o, tu acha que é o homem de ferro, põe dois rolamentinhos no pé e sai doido correndo, ai meu Deus do céu, não vamos lá, pra cavar com o piqui do Goiás, e aqui só tem a placa do quebra-mola, mas não tem o quebra-mola, thank you, ah ah